Oh, mãe, eu tava pensando, eu preciso arrumar algum trabalho, né? Isso é verdade, minha filha. Mas, ó, não precisa se matar de trabalhar, viu? Não, mãe. Eu tenho que arrumar algum trabalhozinho. Não pra me matar de trabalhar, e sim pra gente já ter um dinheirinho a mais. Porque só você trabalhando não tem como. E eu já tô numa idade suficiente. É, minha filha, eu gosto disso. Você ter maturidade e responsabilidade. É, mãe, eu tenho responsabilidade que nem você. Mas nem tanto, né? Eu queria ter igual você. Não, minha filha, mas isso você vai conseguir no quanto tem. Tomara, mãe. Mas agora eu vou procurar algum empreguinha, tá bom? Mãe, voltei e eu consegui um emprego. Sério, minha filha, do quê? Quer ir, mãe, assim, faxineira, limpar a rua. Ah, tudo bem, tudo bem, minha filha. Depois você consegue um trabalho melhor. Sim, mas eu acho já um emprego ótimo. Agora, mãe, eu vou descansar porque amanhã começa o meu primeiro dia de trabalho. Tchau, mãe. Eu já tô indo pro meu primeiro emprego. Ai, vai lá, filha. Eu acho tão chique o meu primeiro emprego. Verdade, hein? Tá indo lá, mãe. A gente tá na cidade. Tchau. Tchau. Já vou começar com tudo. Eu acho que eu vou limpar ali, porque onde tem bastante pessoa, vai dar pra limpar mais. Uma vassoura. Aqui, ó. Que nem eles falaram. Que só limpar. Nossa, uma nova gari aqui. Limpa na rua. Ah, nossa. Prazer. Prazer nada. Não quero nem ser sua amiga. E ainda fazer amizade com uma gari pobre e feia como você? Aham. Jamais. Eu, hein? E olha, não vou perder meu tempo com você, viu, querida? Que menina grossa. Nossa, mal comecei o meu trabalho e já tá sendo assim. Se for assim por mais um tempo, eu acho que eu vou desistir. Oi, mãe. Cheguei. Oi, filha. E aí, como foi? Um pouco cansativo, mas... É, pelo menos eu limpei. Só que tinha uma menina que eu não sei o nome dela, né? Porque ela nem se apresentou. Ela falou que não... Que tinha mais uma garizinha. Falou que eu era feia. Falou um monte de coisa. Nossa, quem é? Pra ficar falando assim, não seja com você. Certeza que é uma invejosa. Que não conseguiu um trabalho digno que nem o seu. Mãe, ela é mandraque. Eu fiquei com medo. Porque ela era muito grande. Sei lá, né? Eu não quero me meter em confusão. Tá bom. Agora eu vou fazer o jantar. Tá bom, mãe. Eu vou descansar. Boa noite, mãe. Boa noite. Ô, mãe. Eu já tô indo trabalhar. Bom trabalho. Obrigada. Eu não tava querendo ir, mãe. Por causa daquela mandraque lá. Que eu nem sei o nome. Ela vive me fornizando. Falando que a minha roupa de trabalho é feia. E que eu sou feia. Só que não é. É só meu uniforme. Pelo menos. Você vai conseguir tudo que você quer, entendeu? Com esse trabalho. E você não tem que ligar pro que ela diz, não, mochi. Verdade, mãe. Então eu tô indo lá. Pegar as minhas coisas, me trocar e tal. Ó, Sarah, volta aqui. Oi. Não se esqueça do que eu te disse. Não liga pro que ela diz. Sim, mãe. Eu não vou ligar pro que ela diz. Pronto, mãe. Eu já me arrumei, tá bom? Tô indo. Tchau. Ai, já vai começar tudo de novo. Aquela menina falando um monte. Eu vou tentar não me ligar. Porque com esse trabalho e eu estudando bastante. Eu vou ter um futuro muito, muito, muito bom. Deixa eu limpar aqui. Vai ficar tudo bem limpinho. Meu Deus. Olha quem tá aqui. A pobre empan da rua. Eu... Olha aqui. Olha a sua roupa. Que feia. Até você é feia. É, eu... Não, é o meu trabalho. Por isso que eu tô limpando. O problema é seu. Não te perguntei se é o seu trabalho e eu não. Olha a minha cara. Onde que eu tô ligando? Eu... Eu... Não tem palavras pra falar, não? Eu tô indo embora. Oh, medrosa. Eu não gosto dela. Ela me dá medo. Olha o tamanho dela. Ela dá o dobro de mim. Melhor eu não falar com ela e tentar evitar ela ao máximo. Eu não sei, né? Vai que ela me bate ou briga comigo. Eu não conheço ela. Menina medrosa. Nem sabe se defender eu, hein? Ai, eu tô cansada. Eu trabalhei muito. Já tá tardíssima. É melhor eu ir pra casa e descansar um pouquinho. Mãe, eu tô cansada. Eu já tô mal. Oh, meu Deus. Então vai lá descansar, toma um banho, tira essa roupa. Eu já vou, mãe. Sabe aquela mandra que eu nem sei o nome dela? De novo, mãe. Ela fica me zoando. Eu tenho medo dela porque ela é muito grande. Eu não aguento mais, mãe. Mas o que eu te disse? Não é pra você ir escutar o que ela diz. Ela tá aí com inveja porque você vai conseguir ganhar seu dinheirinho, seu futuro. É, mãe, eu sei. Ela é uma mimada, essa menina. Eu tenho certeza. Se da próxima vez ela vir e falar com você, você finge que não escutou. E quanto mais você não dá moral pro que ela fala, mais ela para e esquece isso e para de ficar te enchendo sua paciência. Tá bom, eu vou tentar evitar. Fica em outra parte, sei lá. Tenta fingir que não escutou isso. Eu vou tentar, mãe. Tá bom, agora vai lá tirar essa roupa. Vai tomar um banho que eu vou fazer aqui o jantar. Tá bom. Eu tento evitar e ignorar o que ela fala, mas não tem como. Parece que essa menina, tudo que ela fala, me dá medo. Eu não sei o que ela é capaz de fazer. Vai que... Olha, minha filha, e outra coisa que eu vou te dizer aqui, viu? Eu não quero você tendo medo dela, tá bom? Porque vai que ela só gosta de ficar te enchendo o sá. Ficar fazendo essas coisas. Verdade, mãe. Tá bom, você não pode ter medo dela. Se ela tentar fazer alguma coisa, você vem conversar comigo, tá bom? Mas é porque eu não quero arrumar a confusão também, né? Não, filha, não, não. Você não precisa arrumar a confusão, mas também não precisa ter medo dela. Tá bom, eu vou tentar. Então agora é pronto. Mãe, eu já tô indo trabalhar, tá bom? Tá bom, minha filha. Vai lá. E ó, cuidado, viu? Tá bom, mãe. Não esqueça, não liga porque ela diz. Pobre. Deus, o que você tá fazendo aqui? Vem embora. Você precisa trabalhar. Enquanto eu, eu não preciso. Por quê? Porque minha avó, ela me dá dinheiro. Tá, eu não quero saber disso. Sua avó pode dar dinheiro o quanto ela quiser, mas eu vou trabalhar pra ter um futuro bom. Enquanto você, você tá aí, pobretona, sem nenhum dinheiro. Pelo menos eu não tô, né, falando da vida dos outros. Nossa. Me zoando. Mas eu tô falando da vida dos outros por acaso? Não, mas você tá me zoando. Eu vou embora também. Nossa, que tonta. Ai, eu nem vou ligar porque ela fala. É melhor eu limpar que eu ganho mais. Pelo menos eu ganho meu salário. E ajudo as pessoas também. Porque imagina, senão a rua estaria suja. Tava seriamente pensando em trocar de trabalho. Porque essa menina me irrita tanto. Ai, eu não acredito que tá chovendo. Agora eu vou ter que limpar na chuva. Ai, que chuva. É melhor eu continuar limpando. Ai, na chuvinha, né? Ai, que pena. Olha, boa sorte. Fica aí, viu? Porque olha eu aqui. Ai, essa menina só sabe ficar me zoando. Eu não vou ligar pra ela. Como a minha mãe disse, eu não devo ligar pra essas coisas. Ai, mãe, cheguei. Eu tô tão mal. Por que, Sarah? Nossa, você tomou chuva? Tomei. Eu tava trabalhando lá na chuva. Ai, meu Deus. Por que você não veio pra casa? Deixasse? Não, mãe. Eu preciso trabalhar. Eu vou fazer um chazinho pra você, tá bom? Que é bom pra gripe. Vai que, sei lá, você tá começando a ficar resfriada, né? Tá bom, mãe. Obrigada. Ô, Sarah. E aí? Como que você tá? Você tá se sentindo melhor? Ó, se não tiver se sentindo melhor, não vai trabalhar, viu? Porque eu quero que você fique bem. Eu não tô bem, mas eu preciso trabalhar. Filha, melhor não, então. Mas eu preciso, mãe. Ó, para de ser teimosa. Você não vai, não. Você vai ficar aqui, sim, e pronto, final. Mas, mas, mãe... Mais nada, filha. Você tem que descansar. Ai, nossa, cadê aquela menina lá pra me zoar ela? Ela não veio hoje, não? Mãe, eu já tô indo trabalhar e eu preciso ir. Ai, Sarah, você é teimosa mesmo, viu? Fica aqui mais um dia. Não, mãe, eu preciso ir. Você ainda não tá tão bem? Mãe, eu já tô um pouquinho melhor. Eu já tô indo. Tá bom, né? Bom trabalho. Obrigada. Ai, eu tenho que ir hoje. Eu já não vim ontem. Eu já não fui trabalhar ontem. Mas aquela menina veio me irritar. Oi, pobrezinha. Ai, me deixa em paz. Você está bem? Ai, por favor, me deixa em paz. Eu tô mal, eu não quero saber de nada. Você pode me deixar em paz só esse dia? Só hoje? Não, mas eu quero te ajudar. Eu não vou fazer nada. Você tá muito tristezinha. Eu não sei o que você tem. Eu quero te ajudar. Eu não quero fazer nada. Eu tô mal. Eu tava resfriada, doente ontem. E eu tive que vir trabalhar hoje do mesmo jeito. Você quer que eu te levo pra casa? Pode ser. A minha casa é bem perto daqui. Ah, então tá bom. Então vamos lá, vem. É que olha, uma casa bem simplesinha. Entra. Ah, tá bom. Licença. Oi, mãe. Sarah, o que você tá fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Você tá bem? Não, muito menos. Oi, tudo bem? O que você fez com a minha filha? Não, não fiz nada. Ela me ajudou, mãe. Ela me trouxe porque eu não tava muito bem. Eu vi, eu senti que ela não tava muito bem, então eu trouxe ela pra cá, sabe? É, ela não tá muito bem mesmo, assim. Tá com gripe, resfriada, tomou muita chuva. Aham. Falei pra ela ficar em casa, obrigada, viu? De nada, fica bem, viu? Como é o seu nome? Sarah. Ah, tá, fica bem, viu, Sarah? Boas melhoras, agora eu preciso ir. Ah, e o meu nome é Estela. Tá bom, tchau, Estela. Tchau, tchau. Obrigada. Tá bem, nossa, até que essa Estela que você falou que ficava, é, zoando você, até que ela foi boazinha hoje, né? Te ajudou? Mãe, só porque eu tô mal, agora espero melhorar pra você ver. Mãe, eu já tô bem melhor. Que bom, né, Sarah? Você viu? Eu falei pra você que aquele chazinho... Tem alguém batendo na porta. Pode entrar. Entra, pode entrar. Oi, Estela. Oi, eu vim aqui ver se a... Sarah está bem. Bem melhor. Ai, que bom, fico muito feliz, viu? Agora eu posso zoar você? É brincadeira, eu não vou zoar mais você, não. Eu não sei o que eu senti, mas eu fiquei com medo de perder você. Isso é muito engraçado. Licença. E aí, Sarah, vai querer alguma coisa? Não, mãe, eu não vou querer nada, eu tô cheia. E você, Estela, vai querer alguma coisa? Não, muito obrigada. Tá bom. Nossa, mas a senhora é muito carinhosa com a sua filha, viu? Eu não sei o que ter carinho de mãe. Não. Desculpa a pergunta, mas por que carinho de mãe? Você não teve carinho de sua mãe? Por causa que a minha avó, ela me pegou. Por causa que a minha mãe, ela não tinha responsabilidade. É por causa que a minha mãe, ela era que nem eu, Mandrake. Eu vou no mercado comprar algumas coisas pra gente. Já volto. Tá bom, mãe. Será que a minha mãe ficou sentida? Ela sempre fica triste com essas coisas, que ela não imagina. Mas é porque é triste mesmo, né? Bem triste. Mas eu tive uma ideia, que tal a gente ver álbum de família? Ah, meu Deus, acho uma boa. Eu tenho algumas fotos antigas, vem, vem, vem. Tá bom, vamos lá ver. Mas que tá nessa gaveta. Olha, aqui tem algumas fotos. Olha, minha mãe, ela era Mandrake. Meu Deus, verdade, ela é Mandrake. Nossa, olha, ela era bem bonita. Pira aqui. A gente é bem igual, né? O jeito do rosto. A diferença é que seu cabelo é azul. Não, é por causa que eu pinto meu cabelo. Meu cabelo, ele é preto. Preto também? Sim, ele é preto. Sério? Aham. Nossa, você parece a minha mãe quando era mais nova. É, todo mundo se parece. A gente é igual. Aham. Eu sou igual a minha mãe, você era... Você é igual a minha mãe quando eu era mais nova. Sim. Será que a gente pode ser irmãs? Porque não é só coincidência. Será? Eu não sei. Meu Deus. Alô? Oi, sou eu mesma, a Rosana. Eu vou ter que falar a verdade. Tá, eu encontrei ela. Sim, sim. Depois de tanto tempo. É, sim. Não, eu não vou contar agora, não. É, muitas bombas, uma em cima da outra, não tem como não. Vou dar um tempinho. Quando tudo se acalmar, a gente conversa, eu converso com elas. Estela, isso é muito estranho. A gente tem que começar a ligar os pontinhos. Que dia que você nasceu? Dia 27. 27? Que mês? Abril. No ano você já tinha me falado. Sim. Onde? Onde? Aqui em Brookhaven. Aqui em Brookhaven mesmo? Quem era a sua mãe? Ah, nome da minha mãe? Eu não sei. É por causa que eu era muito nova e minha avó, ela nunca falou dela pra mim. Vai precisar investigar isso a tempo. Tem que investigar tudo. A gente tem que ligar todos os pontinhos. Qual hospital você nasceu? É, eu não sei, porque eu era bebê, né? Verdade, né? Esqueci desse detalhe. Oi. Oi, mãe. Então, Estela, você fica aqui por mais um tempinho, não é melhor? Você acabou de conhecer a Sara, vocês estão grandes amigas, né? Vocês podem virar grandes amigas, se conhecer mais. Vocês estão tão bonitas juntas. Amizade de vocês. Tá bom, então. Pode ser. Eu vou mandar mensagem pra minha avó, senão ela vai ficar preocupada comigo. Tá bom. Isso já é mais uma pista. Por que a minha mãe quer que você fique aqui por mais tempo, sendo que ela nem te conhece direito? Verdade, Sara. Você usou a cabeça. É, pra mim, ó, tem que ligar tudo. Hum, você usou muita cabeça. Deixa eu notar aqui que eu tive que tirar o papel, né? Como é que ela... Estela, pelos pontos que eu liguei, a minha mãe é sua mãe e a gente é irmãs. Meu Deus, sério? Sério. Olha, a gente tem que falar isso pra mãe e a gente tem que saber a verdade. Ô, mãe, a gente ligou os pontinhos e eu descobri. A Estela é minha irmã, né? Pode falar a verdade, mãe. É, mas a gente não vai ficar triste nem nada de brava. Tá bom, meninas, eu falo a verdade. É, a Estela é minha filha mesmo. Eu conto, é porque a avó da Estela, ela achava que eu não tinha potencial, sabe, pra cuidar dela. E aí, por isso que eu não pude cuidar da minha filha. E ela já tinha muito dinheiro, né? Eu não acredito. A nossa avó, a sua mãe, teve coragem de fazer isso. Pegar a Estela. Então... E não deixar você criar só porque você não tinha dinheiro e ela já tinha mais dinheiro e conseguiria criar melhor. Era só ela... Eu sei o que ela quis fazer. Ela quis me ajudar, ok. Mas ela não deixava nem ver se que é a minha filha. Nossa, que triste. Me desculpa, Estela. Não, tudo bem. Mas o real motivo é porque a avó de vocês achava que eu não tinha potencial e nem responsabilidade porque eu era mandrake, assim como a Estela. Nossa, então só porque você é mandrake, então... Ela vai pensar, né? Era, né? Então... Ela falou que você não fazia nada, então não tinha responsabilidade. Nossa, assim... Nada vê isso. Nada vê. A pessoa pode ser mandrake e ter bastante responsabilidade. Sim, pode ser de qualquer jeito e pode ter responsabilidade bastante. O estilo não muda a pessoa. É. Isso foi horrível o que ela fez. Horrível demais. Mas agora eu vou querer morar com vocês e nós vai ser uma família unidas para sempre. Eba! Isso mesmo. A gente não pode ligar para o passado e agora é um novo capítulo. Verdade. É uma nova história, né? Unida. E eu tive a irmã que eu sempre quis. E você tem um ótimo estilo, hein? E você também. Eu gosto do seu estilo. Meio que mudou. Antes você me zoava. Mas eu não vou te zoar. Será? Não, claro que não. Antes você me zoava. E a gente descobriu que você é minha irmã. Sim. Que loucura, hein? Loucura demais. Como eu falo, o mundo não gira. Ele capota. Ele capota. Oi, gente. Para quem ainda não passou no site, dêem uma passadinha lá para ver os novos produtos. Tem almofadinha, camiseta, copinho, o kit. Em breve terá mais coisinhas. Peçam para os pais de vocês darem uma passadinha lá. Beijinhos. Amo vocês. Beijinhos. Tchau.